Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à correção do nosso quiz. Quiz esse que foi para o ar ontem, a questão. Espero que você tenha visto e acertado. E hoje vamos quebrar tudo aqui. Um quiz de regra de 3 para o concurso da PCDF. Isso mesmo. Opa, volta. Tamanho normal. Regra de 3 para PCDF. Eu sou o professor Renato Oliveira e a gente vai quebrar tudo nesse quiz. Então, vem aqui comigo. Vamos lá. Pessoal, a prova do CESP, eu sempre falo para os meus alunos, para eles pularem o texto e ir direto no item. Por quê? Porque você ganha tempo. Simples assim. Então, vamos lá. Se um único robô... Opa, deixa eu aumentar aqui. Fino isso. Deixa eu aumentar aqui. Se um único robô... Se um único robô... Constrói uma casa de 100 metros quadrados em dois dias. Então, quatro robôs serão capazes de construir seis casas de 75 metros quadrados em menos de dois dias. Então, uma casa, né? Seis casas de 75 metros quadrados em menos de dois dias. Aí você vai dizer, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Então, vamos lá. Eu vou puxar uma tela branca aqui para a gente quebrar tudo. Um robô... Um robô... Tá? Constrói uma casa de 100 metros quadrados. Uma casa... 100 metros quadrados... Ok? Em dois dias. Dois dias. Maravilha. Aí eu vou voltar lá. Aí ele tem... Então, quatro robôs... Quatro robôs, né? Serão capazes de construir seis casas... De 75 metros quadrados... Em menos de dois dias. Dois dias. Ele falou... Que o x aqui é menor do que dois. Foi isso que ele afirmou. Que o x é menor que dois. Aí você... Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Galera... Regra de três composta... A gente usa o método do fica em cima. Como é que é? A base para analisar é a coluna do x. Você analisa a coluna do x com uma... E analisa a coluna do x com a outra. Beleza? Sempre assim. Tá legal? E aí você vai botar se é mais ou é menos. É o método do fica em cima, tá? Se você procurar aqui em cima na busca... Regra de três... MPP... Vai aparecer uma aula que eu explico passo a passo aqui no YouTube gratuita. Tá bom? Agora vamos lá. Vem comigo. Para fazer 100 metros quadrados... Eles precisaram de dois dias. Se tiver que fazer menos metros quadrados... Eles vão precisar de mais ou menos... Opa! Calma aí, saiu. Se tiver que fazer menos metros quadrados... Galera... Eles vão precisar de mais ou menos dias. Eles vão precisar de menos dias, né? Porque eles vão ter menos metros quadrados para fazer... Logo, levam menos dias. Beleza? Ó, então vamos lá. Para fazer uma casa, eles precisaram de dois dias. Se eles tiverem que fazer mais casas... Eles vão precisar de mais dias. Ok? Mais dias. Beleza? E um robô faz em dois dias. Se eu tiver mais robôs, eu vou fazer em menos dias. Então eu boto aqui menos dias. Tudo bem? Agora que eu analisei, eu vou seguir o método do fica em cima. Fica em cima. Como é que é o método do fica em cima? Fica x igual traço. Você sempre vai fazer x igual traço. Tudo bem? E vai porque o método fica em cima. Porque a gente só foca em quem fica em cima. O número da coluna do x sempre fica em cima. Ou seja, dois em cima. Nas outras colunas, remanda o sinal. Se o sinal for menos, menor em cima. Se o sinal for mais, maior em cima. Então vamos lá. O sinal é menos. Então o menor fica em cima. 75 em cima. 100 embaixo. Beleza? Agora aqui, galera. Seis caros. O sinal é mais. Então maior em cima. Seis em cima. Um embaixo. E aqui, menos um em cima. Quatro embaixo. Tudo bem? Vamos lá. Vamos simplificar aqui, já que dá. Se dá para simplificar, a gente simplifica. O dois com quatro. Aqui vai dar um. E aqui vai dar dois. Show? 75 e 100, eu posso dividir os dois por 25. Aí vai ficar tudo lindo. Olha só. Aí vai ficar como a brincadeira. Para não ficar zoneado para você. Em cima vai sobrar. 75 dividido por 25 dá 3. Vezes 6. 1 em 1 não conta. E aqui embaixo, 100 dividido por 25 dá 4. Vezes 2. Beleza? Daí, como é que vai ficar minha conta? 3 vezes 6, 18. Divididos por 8. 18 dividido por 8, galera. Quanto é que dá essa conta? 18 dividido por 8 dá 2,25 dias. Então, ele vai precisar de 2,25 dias. Ou seja, o x foi menor do que 2? Não. Então, o nosso item está o quê? Certo? Não. O x foi menor que 2? Não. Então, o nosso item está o quê, galera? Opa. O nosso item está o quê? Errado. Por quê? Não foi menor do que 2. Foi maior. 2,25 é maior. Beleza? O nosso item está errado. Maravilha. 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 Precisa nem saber quanto foi ali que o item já está errado. Show? Tranquilo? Aprendeu? Se você nunca viu o método Fique em Cima, sugiro que você veja que ele é muito prático. Você usa o mesmo método, tanto para a regra de três simples quanto para a composta. Não precisa ficar analisando se é inverso ou é direto, acerta. Você já vai direto e resolve. Show de bola? Então, essa foi a nossa dica. A correção do nosso quiz. Fica ligado que toda segunda e quarta a gente coloca o quiz nas nossas redes sociais, aqui na comunidade do YouTube, no Instagram, no Facebook, em todas. E na terça e quinta, 3h15, sempre tem a correção dele. Então, não percam. Pessoal, muito obrigado a todos. Vamos juntos rumo à aprovação. Um abraço. Até a próxima.